Bom dia, são sete e meia e eu vou correr agora a porta do lado, a Luka Nessa, I know, I know, agora vou correr e estou com a Mariana, e já está aqui meu berrinho, vou até já. Quando já chegou o tempo frio, temos de esperar no carro, para que o carro que aqueça, vidas, vidas. Tchau. 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 Pra cima. Ah, pra cima, bora. Alô. Alô. Alô, gente. Gente... Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri